Assinado o documento entre o governo gaúcho e o BNDES, garantindo o repasse de 36 milhões de reais para o programa de sustentabilidade dos assentados da reforma agrária no Rio Grande do Sul. Somada a contrapartida do Estado com os recursos liberados nesta terça-feira pelo banco, serão 60 milhões de reais para o programa, que tem como objetivo viabilizar os assentamentos do Estado, com sustentabilidade e qualificação da produção agroecológica. Estamos financiando com um rebate de 80% do capital, subsidiado para as cooperativas, para o investimento da produção do arroz ecológico, da produção leiteira, produção de pastagem, produção de alimentação para o PA, Programa de Aquecção do Governo do Estado e do Governo Federal. Na verdade, a gente está trabalhando com as cooperativas, no repasse do recurso do FUNTERRA, no fundo do Estado, que nós temos a possibilidade de financiar esses assentados para nós dar realmente um fortalecimento a essa produção. Tarso Genro falou sobre a ação. A nossa visão é essa, é fortalecer a agricultura familiar e ter uma atenção muito especial com os assentamentos. É a chamada economia camponesa, que tem que ter recursos do Estado e orientação técnica e qualidade tecnológica para produzir bons alimentos. No evento, o presidente do Banco, Luciano Coutinho, recebeu a medalha da Ordem do Ponche Verde do Estado. Ele destacou o caráter social do contrato. Faz parte da nossa missão social apoiar o desenvolvimento dos assentamentos, permitindo que eles possam deixar de ser apenas um produtor de produto primário e poder processar alimentos saudáveis para agregar valor, gerar ocupação estável e bem remunerada para as famílias do campo. Legenda Adriana Zanotto